Fala aí galera, beleza? Se tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Pro Xicar Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve, e também não esquece de deixar teu like aí, que isso é muito importante pra gente. Bom, no vídeo de hoje então, vou pelo menos tentar fazer esse Fusca funcionar aqui, como eu falei lá no último vídeo, tem um novo projeto aí, então eu tô precisando de espaço aqui, então eu preciso fazer esse Fucandau o quanto antes. Tomei a decisão aqui de retirar a ignição eletrônica do Fusca, vou voltar aí pro platinado mesmo. Peguei um distribuidor velho aqui, comprei um distribuidor velho, e agora eu vou estar colocando todas as peças novas nele aí, pra deixar ele top. Então galera, tô colocando aí rotor novo, platinado novo e condensador novo. Além da tampa, que é nova, então acho que vai ter que funcionar redondo. Então está aqui o distribuidor, como vocês podem ver ali na marquinha, é um Bosch. Vamos ver se ele tá bom. Diz o cara que me vendeu aqui, ele funciona bem. Mas já que eu vou estar colocando tudo novo, as pecinhas dele, eu acho que vai ficar bom. Bom galera, eu vou tentar fazer funcionar com essa bobina aqui, eu sei que não é a correta. Essa bobina é muito forte pra aquele platinado, não sei se ele vai aguentar, mas vou testar com essa aqui mesmo. Não queria ter que estar comprando outra bobina aí. Vamos ver aqui o que vai dar. Bom, aqui ó, pra mudar o sistema, esse aqui continuou o mesmo, que é a alimentação da bobina. Vou cortar fora esse fio verde aqui, que seria a alimentação do modo de ignição lá. E esse fio preto aqui, que é o negativo, que vai ser ligado aqui no condensador do distribuidor. Então está aí tudo montado já. Como falei aqui, só cortei um fio aqui, que esse aqui é o positivo que alimentava o modo. O negativo aqui, eu liguei no condensador. E regulei aqui também o platinado, com uma laminazinha aqui, é barbada. Tudo no lugar aí. Vamos fazer o primeiro teste, ver se vai funcionar. Então galera, dá uma olhadinha como é que ficou o interior aí. Eu botei uns carpetinhos personalizados aí do Fusca. Melhorou bastante aí por dentro o Fusca. Bom galera, agora que eu já fiz o Fusca funcionar aqui, já dei um trato no interior dele. O meu sogro vai levar esse carro lá pra Candiota, que lá ele tem mais mercado pra conseguir vender esse carro. Eu sei que for faltando algumas coisas aqui, mas aí quem comprar o Fusca, que termine. A gente já está com o orçamento muito estourado aqui, então não vamos investir mais nada nesse Fusca. Bom, eu preciso do espaço aqui, porque eu não contei pra vocês naquele vídeo. Mas eu não comprei um carro no leilão, eu comprei dois. É um lote com dois carros. Então eu preciso de muito espaço aqui, então o Fusca vai ter que ir embora. Então galera, esse é o vídeo de despedida do Fusca. Temos que abrir espaço aqui pros novos carros, não adianta. E essa semana, muita novidade aí pra vocês. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, abração, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí